Ah, o jogo do outro trava Vou ver se passar aqui Passou ainda não Se passou vai ser a do meio Batei esgoto Tá de sacanagem Qual a melhor búfalo? A búfalo cyber Que só existe uma Ou a desert predador Que não é uma búfalo Mas ele perguntou qual a melhor búfalo Oh, vou comer meio aqui Mas tem o meio, tem vazio Tem água Não puxou, voltou Ah, mano Já passou a água Passou? Passou, tá dando bomb Boa Esse tava tudo Maralho, F total, hein, mano Tomou capa Caralho Eu tô nem fudendo Como é que não carregou isso, cara? 99, cara Ah, vai se fuder, mano Eu trolei, cara Eu tenho uma Passou um, passou um, passou um Ah, deve ser o Douglas Caralho, caralho Caralho, caralho Caralho, corredor aí Dois, cara O Douglas Eu tô derrubando Ele tava dando tiro já na três caixas aí, cara Dois, cara Mas era esse que eu matei, não era? Não, pô Era um de M4 e um de AK, pô O de M4 era o que tava na direita aí Ele tá quatro caixas mesmo, tem, pô Tu tá cheirado Tô falando, cara Eu vi ele, ele tava aí Ele tava te atirando Tô funcionando Como é que ele tá, pô Eu esqueci de dar bom dia pra ele, velho Ele deve tá triste comigo, mano Foda, foda Dá pra tomar 16,50 16,50 é inferior a 10,60 Eu só perderia dinheiro Foda, mano F1 Daí tem de conta aí, bora Cuidado Uma 30,50 RTX Claro que dá pra pôr uma 30,50 Por que não, né? O que será que falta, galera? Pra mim pôr uma 30,50 RTX no meu PC Acho que falta vontade só, né? Porque dinheiro eu acho que eu tenho de sobra, né? Pra pegar uma 30,50 É assim fácil, né? Acabar as partidas que eu vou comprar uma ali, mano Relaxo Acabando aqui eu vou comprar uma ali Só porque você falou Frio O que é o seu corredor, cara? Que morra ali? Tem o tempo de me ver, cara Tá todo gozadinho, velho Esses moleques tem tesão em saber as configas do teu PC Cara, só mandar exclamação PC Eu sinceramente Tipo Eu não sei como A galerinha Não sabe Tá ligado? Quando entra uma live de qualquer pessoa O cara tem Tem, sei lá 30 pessoas na live Tem 10 perguntando A cada minuto aparece um perguntando Qual configura o teu PC? A live tem comando no chat Mas aí na cabeça do cara O streamer Decora todas as configurações E repete todas as vezes que alguém perguntar Aí eu vou ter que Por exemplo Cada um que perguntar aqui Eu vou ter que falar Pô, mano É uma GTX 660 É um Xeon E5 2266666 V3 Uma placa-mãe B5 da Clisory X99 16GB RAM 3200MHz Uma fonte de 480 Plus Tá ligado? Tipo, mano Ninguém fez isso, cara Ninguém fez isso, gente Ninguém fez isso 2022 Ninguém fez isso Matei teu pai Procurando o ZP mais barato que a Z8 Portal dos Créditos Lá você encontra qualquer pacote de ZP Com o melhor valor Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra Mais desconto você irá receber com meu cupom Acesse a descrição O que é seu mouse? e aí oi 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 E aí cara é muito fácil enganar cheater cara e calaca é muito burrinho filho é só config roda 200 FPS roda não mano tentar com 2 aqui tentar com 2 que extraí o máximo para jogar crossfire velho tipo tá os dois vão agora e os dois molinha e o processador tem 10 núcleo mano para que que eu vou dar turbo bucha no processador gente tu quer rodar no bagulho velho faz sentido cara E aí e vai ter teu pai aqui no ar tem uma janela velho ativa o que busca alto rendimento sim Richard ganha e passam lá para só um para tentar tubo aí cara o caralho eu pulei sem querer velho vai ter janela vai ter bom 33 voltou sala joga marcando velho 3 3 fundo B 3 fundo B é justo no round que eu tô sem off ele entrou atirando assim e aí o que é que tá meia o cara tá marcando e que tá olhando aqui cara esse idiota porra olha a bomba Eu tô os dois já, cara Esse idiota fica olhando pra mim Em vez de olhar pra porra do bombe, cara Pariu Sim, mano Pera, só o cara olhar pra porra da escada, cara O cara tá me vendo no minimap e atira em mim Idiota Por isso que eu falo que esse jogo tinha que ter vibe, cara Sao que eu não tô Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma